Querido filho, desde quando soube que você estava aqui dentro, coloquei muita fé para que todo o processo desse certo. Quando você nascer, você já vai ser um sortudo, pois você vai ter duas mamães. Te digo isso porque eu só tenho uma mãe e ela é um grande presente de Deus na minha vida. Imagina duas. O amor que sinto por você já me parece inexplicável e, sem dúvida alguma, daria a minha vida pela sua, mesmo você me chutando e me acordando nas madrugadas. E não é que você se tornou um grande parceiro de lanches noturnos? Quero que saiba que sempre serei sua parceira. Estarei ao seu lado, cuidando, te amando, te conduzindo para o melhor caminho junto com sua mamãe Y e Deus. Nossa família é linda e transborda amor. Nunca se esqueça que, em primeiro lugar, vem Deus e, em segundo, a sua família e que, com amor, você vai chegar muito longe. Faça tudo com amor, meu filho. Desse jeito, você nunca vai errar. Te amo muito e tenho muito orgulho da nossa família. Sua mãe e eu já te demos vários apelidinhos. Meio quilo, gordurinha, pacotinho de amor, pinguizinho e outros. Eu sentia que te amava desde o primeiro dia em que a sua mãe tentou fazer uma surpresa com teste de positivo. Só que eu acabei surpreendendo ela primeiro, pois já estava ansiosa atrás da porta para saber se deu certo. Planejamos você com todo amor, carinho, esperança e deu certo, graças a Deus. Só que eu não imaginava a profundidade desse amor, até que eu ouvi seu coração bater. Amigo, estou aqui. 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 E seus problemas são meus também. E isso eu faço por você e mais ninguém. O que eu quero é ver o seu bem. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Os outros podem ser até bem melhores do que eu, bons brinquedos são. Porém, amigo seu é coisa séria, pois é opção do coração vivo. O tempo vai passar. Os anos vão confirmar. As três palavras que proferi. Amigo, o tempo vai passar. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim, são tantos problemas que não tem fim Não se esqueça que ouviu de mim, amigo, estou aqui Problemas que não tem fim, não se esqueça que ouviu de mim Amigo estou aqui, amigo, estou aqui Para vencer a você, que é salata que lisa Que você me tira, que você me tira Para vencer a você, que é salata que lisa É pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Já, sim, com a pinha, a pinha, a pinha Não se esqueça que ouviu de mim, amigo, estou aqui Amigo estou aqui Amigo estou aqui